Na Ilha do Meio, a Comissão Nacional de Proteção de Dados socializou com as entidades locais uma nova legislação em vigor e os procedimentos legais que as entidades que lidam com esta matéria devem assegurar para a segurança dos titulares. Está instalada uma nova polémica em Chardas Caldeiras. Os residentes reclamam do Instituto da Estrada que mandou demolir uma garagem no local. Entretanto, o Instituto afirma que a construção foi feita numa área rodoviária e sem autorização. Os produtores de groga em Santo Antal manifestam-se preocupados com a chegada à ilha da quantidade anormal de açúcar e de outros produtos nos últimos tempos, pois acreditam que serão utilizados no fabrico de água ardente a partir de janeiro. Em Santiago, cerca de 30 agricultores e técnicos dos concílios de São Lourenço dos Órgãos, Santa Cruz e São Domingos recebem uma formação em conceitos e métodos integrados do controlo das doenças e pragas. E aí E aí